Absurdo o gol que o Vina perdeu, tava valendo tudo isso, Lucas Dias! E de novo na bobeira do goleiro Marcos Felipe, queimou roupa, largou a bola, ela ficou sozinha pro Vina de cabeça, ele cabeçou mal, pareceu até meio desplicente pra cabecear essa bola, ela saiu pela linha de fundo. Saindo muito de trás o Vina, o segundo gol, claro que ele perde. E vem a bola pelo lado esquerdo para Ferreira, levando para a lateral do campo, combinou, Pitello voltou para a Ferreira, cruzou e o gol! Gol! Do Grêmio! Num jogo que vai aos 51 minutos no segundo tempo, 49 vídeos, detalhe, viu, amigo? Se a coisa tá difícil, vai na alma, vai na vontade, vai na entrega, vai na luta, em que o zagueiro vai jogar como se fosse um centroavante! Isso é o que fez Gustavo Martins no lance, a bola veio pra ele no segundo palco, ele desfiou pro fundo no gol! O Grêmio volta a estar na frente, o Grêmio marca o gol contra o Bahia no finalzinho do jogo! O lance vai ser conferido, mas por enquanto, tá 2x1 para o Grêmio, Lucas Dias! E se o sonho é ser campeão brasileiro, eu repito, não me acorde, Daniel Oliveira! Porque foi na jogada de Ferreira, que entrou no segundo tempo, não entrava em campo, desde o dia 25 de março, no Campeonato Gaúcho! E Gustavo Martins, que falhou, é verdade, no gol do Bahia, mas que apareceu no campo de ataque, pra definir a partida aqui, na Arena Fontenova! O belo passe de Bitelo, pro Ferreira na linha de fundo, de perna esquerda, botou na pequena área, ela passou por todo mundo, mas não passou pelo Gustavo Martins, que tava ali o zagueirão pra confirmar! O Grêmio faz o segundo, fica na frente de novo, Gustavo Martins, Grêmio 2, Bahia 1, Calvim! É, era um jogo que ficou sempre solto, né, o Bahia perdeu aquela chance com o Cauli, aos 44, e aí só deu o Grêmio, com chances perdidas pelo Vina, pelo Ferreira, que atrapalhou o Bitelo também, acabou finalizando em cima do Ferreira, e agora o Ferreira deu o passe na medida pra Gustavo Martins, botar o Grêmio novamente na frente, tá 2 a 1 pro Grêmio, Paulinho! Primeiro gol do Gustavo Martins, em 12 jogos, no time principal do Grêmio, o tricolor retoma a segunda posição, ultrapassa o Flamengo, Grêmio tem 26 pontos, contra 30, do líder Botafogo, a missão amanhã é secar o fogão, no clássico contra o Vasco da Gama! Cobro lateral do time do Grêmio, tem a se perdonar do esquerdo, o jogo vai aos 52 minutos, o Grêmio tem lateral pela esquerda, Grêmio 2 a 1 em cima do Bahia, Grêmio 2 a 1 em cima do Bahia, e acabou! E acabou! O Grêmio conquista mais uma vitória, e vitória fora de casa, o Grêmio ganha do Bahia pelo placar de 2 a 1! Jogadores, todos eles ali abraçam o Gustavo Martins, vibram com o garoto, será que rolou um desentendimento entre os jogadores do Bahia ali, e o Chaves veio com o dedo em riste para um companheiro? Ninguém está com paciência com o Chaves de novo! É verdade! E o Grêmio comemora o resultado! O Grêmio vence o time do Bahia pelo placar de 2 a 1! E já vamos começar com as escolhas! Calvin Correa, Renato Tali chamando os jogadores para o agradecimento, a galera presente na Arena Fonte Nova, vamos começar escolhendo o lance do jogo! Ah, esse gol, né? O gol da vitória do Grêmio, o gol que garante o Grêmio na segunda posição, independente dos demais resultados da rodada, acreditando até o final, né? Porque o Ferreira podia estar abalado com o chute que o Vitelo deu, que parou nele, e aí foi o gol que acabou sendo impedido e tal, não, estava concentrado até o último lance, fez a jogada de nele de fundo, cruzamento com curva, na pequena área para o Gustavo Martins marcar, então o lance do jogo, o gol da vitória do Grêmio. Aí, portanto, o lance do jogo, a defesa do jogo, Calvin! A defesa do jogo, eu vou com a do Marcos Felipe, na finalização do Vila Sante, depois o Cuiabano não conseguiu pegar o rebote, passou uma grande defesa, porque o Vila Sante driblou a marcação do zagueiro do Bahia, finalizou forte, e ali o goleiro do Bahia acabou fazendo uma boa defesa. Aí, portanto, a escolha do Calvin Correa, na defesa do jogo, e agora vamos ao craque Trilegal, suma a vida, muito mais, Trilegal! Ele participou, né, deu assistência no primeiro gol, fez grandes jogadas, né, para um primeiro volante, hoje muito participativo na parte ofensiva, e também, bem na marcação, mais uma vez, Matias Vila Sante, paraguaio, para mim, o craque Trilegal da partida. Vamos ouvir o Cauli aí, ô Paulinho! Tivemos uma chance de matar o jogo, que eu, infelizmente, também não consegui fazer, não fiz o gol. É, pedi desculpas para a torcida, que apoiou hoje mais uma vez aí, muito bem, e a gente sabe que tem que trabalhar, tem que treinar, para trazer o melhor resultado aí na terça-feira. Obrigado, Cauli. Cauli, então, jogador do Bahia, Daniel, só para confirmar o Bahia com essa derrota atual aí, últimos nove jogos no Brasileiro, tem uma vitória apenas. Foi contra o Palmeiras. Olha aí, hein? Olha o dado que traz o Paulo Pires, desde que é o adversário, claro, agora é uma outra realidade, é Copa do Brasil, na terça-feira, às nove da noite. Vamos ver quem é que vai falar pelo Grêmio ali, eu acho que é o Gustavo Martins, né? Ele mesmo, Gustavo Martins, e a torcida do Grêmio faz festa, lotou o seu sotor aqui, deve ter ali uns mil torcedores, viu, Daniel? Deve ter aproximadamente mil torcedores do Grêmio por ali, na sequência, então, Gustavo Martins, que deu a vitória para o Grêmio. Legal. Legal.